O cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, recebeu na Pontífica Universidade Católica a visita do prefeito da Congregação para a Educação Católica, o cardeal Dom Giuseppe Versaldi. A visita do cardeal prefeito da Congregação para a Educação Católica tem um significado particular porque isso aprofunda e destaca a ligação que nós temos com o Santo Padre porque a Congregação para a Educação Católica é um serviço da Santa Sé, portanto do Papa para o setor de educação que a igreja exerce em todo o mundo como parte da sua missão e por outro lado porque o seu cardeal Versaldi também veio nos destacar aqueles aspectos que hoje são mais destacados na preocupação da igreja na área da educação. O cardeal Dom Giuseppe Versaldi também comentou sobre a importância das instituições religiosas terem uma abertura missionária. E em este contexto, e concluo, o Papa invita a esta conversão missionária das nossas instituições acadêmicas que o Papa convida as nossas instituições acadêmicas a uma abertura missionária porque não só sejam capazes de procurar o novo, do aprofundamento da verdade não somente para poder pesquisar o novo, do aprofundamento da verdade mas sejam capazes também de traduzir as novas ideias, as novas escopertas em projetos para apresentar na chiesa, mas também na sociedade local O cardeal Giuseppe Versaldi falou sobre a proposta da Igreja Católica na formação profissional e humana dos alunos A educação que a Igreja propõe é uma educação integral isto é, de toda pessoa não somente os aspectos intelectuais, mas também humanos para que sejam abertos também a transcendência, as respostas que todos os corações humanos se fazem das suas aspirações mais profundas e a Igreja é presente com seu serviço que ajuda os jovens a crescer plenamente em todas as dimensões Após o encontro com a comunidade acadêmica o cardeal Dom Giuseppe Versaldi visitou as demais dependências da instituição junto com o Grand Chanceler da Pontífica Universidade Católica de São Paulo Dom Adilo Pedro Scherer Laís Pessanha, para a Rede Vida de Televisão